No ar a entrega do segundo prêmio do domingo passado, um prêmio de 6 mil reais e a história desse prêmio vem da cidade de Três Corações e você confere com a gente agora! Aqui do meu lado o Wilton, o nosso contemplado e também a Vera da Deg Mercearia do Pacote e foi aqui que saiu esse prêmio, né Verinha? Como que a Vera está começando a semana sabendo que está premiando uma pessoa maravilhosa que acreditou no nosso trabalho? Bom dia Rodrigo, bom dia a todos, é um prazer enorme fazer parte dessa família do Super Minas Cap. Olha só que bacana, a Verinha, além dela vender o Super Minas, ela confere para o pessoal também acompanhando o sorteio, né Verinha? E você estava conferindo a premiada do Wilton aqui no domingo passado? Sim, todos os que compram online comigo eu confiro e assim que sair o resultado eu na mesma hora já liguei para o Wilton, foi o ganhador. E como que ficou o coração da Verinha nessa hora eu quero saber! Sair pulando aqui na rua é uma satisfação enorme de poder contribuir também com esse prêmio no valor de 6 mil reais a um amigo querido nosso. Compra o Super Minas Cap e você vai estar ajudando o Hospital do Câncer de Alfenas e você será com certeza beneficiado. Simbora então, vem pra cá Geraldo, nosso distribuidor aqui na cidade de Três Corações. Quanta alegria poder entregar esse prêmio aqui para o nosso colaborador do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Faça você também como o Wilton, vem mudar de vida com o Super Minas, vem!